Olha, acabou Sapa, sapa, sapa Sapa, sapa Sapa, sapa Sapa Oh, você diz, meu nome. O que é o nome? O nome é Aibas. Oi, o que é o nome? O nome é Aibas. 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 Beitee, Pocky! Who's your daddy? Daddy Geshi! Where's daddy? Where's daddy? Where's daddy? Daddy? It chimes.... . . . Aaaaaah! ... ... ... ... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah!